Uma carreta que transportava escória de Patinga para Bom Jesus do Galho, no Vale do Aço, tombou na AMG 329, nessa terça-feira, no córrego do Feijoal, é o nome lá. O motorista contou que ele acabou dormindo ao volante, né? O Marcos Lessa traz as informações completas para a gente. Essa escória é aquele resto de coisa de siderurgia, né Marcos? Bom dia para você, meu amigo. Olá Nico, olá a todos que nos acompanham. Pois é, a escória é isso sim que você disse e vale dizer, vale ressaltar aqui, né Nico, que segundo especialistas, vou pegar estrada, né, que tenham uma boa noite de sono, que estejam bem descansados, porque, conforme você disse, esse motorista dormiu ao volante. Pois é, é fundamental para que não ocorra acidentes como esse, né, que aconteceu na AMG 329, na manhã de ontem, né, na altura do córrego Feijoal, ali na zona rural de Manhoaçu. Pois bem, uma mulher que mora, né, nas proximidades do local desse acidente, contou para a polícia militar rodoviária que ela estava em casa e levou um grande susto quando a carga, né, essa escória caiu quase dentro do seu quintal. E uma filha dessa senhora, né, dessa moradora que mora ali nas proximidades, estava no portão aguardando o transporte escolar. Olha só que perigo, né? Essa mulher ainda disse para a polícia que ela e mais um filho, né, eles ajudaram a retirar o motorista da carreta de dentro da cabine. Esse motorista da carreta sofreu escoriações, teve um corte na perna e ele foi socorrido, né, por pessoas que passavam pelas proximidades deste acidente. Em conversa com a polícia militar rodoviária, o motorista desta carreta disse, né, confessou que almoçou, sentiu uma certa sonolência e pegou o volante. Foi quando perdeu o controle da direção e essa escória caiu aí na AMG 329, na altura aí do córrego Feijoal, na zona rural de Manhoaçu. Vale o alerta então, né, Nico? Para quem for pegar a estrada, o descanso é fundamental, não é verdade? Fundamental, né, sobretudo aos profissionais, né, que lidam com essa estrada como ambiente de trabalho no dia a dia, né, Marcos? É importante o manejo do sono, né, e estar com a saúde em dia. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu amigo.